Boa noite pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será um pouco diferente como habitual Eu venho nesse vídeo trocar uma ideia com vocês, somente isso De forma a procurar uma ajuda Essa ajuda não é nada financeiro É muito menos sobre algum benefício que eu possa adquirir no game, tá? De coração, não é isso Podem assistir até o final sem problemas A minha dúvida e o meu pedido é sobre vídeos e o futuro do meu canal Mesmo ele sendo pequenininho Eu tô gostando muito de fazer vídeos pra ele, tá? E eu me preocupo muito com isso Então vamos às dúvidas O meu canal surgiu com o objetivo de adorar vocês através de tutoriais Demonstrações de como conseguir itens E de demonstrar alguma DG que eu tenha, por exemplo Acesso no servidor KR e ele não saiu no servidor BR ainda e afins, tá? Porém eu percebi essa semana que eu tô fazendo muito mais lives No caso segunda, quinta e às vezes na sexta Do que vídeos de tutoriais normais, digamos assim, né? Os vídeos habituais dos objetivos que eu citei acima, certo? Beleza? Esse é o meu medo O canal ficará cheio de live streams ao invés dos vídeos com os objetivos que eu citei anteriormente Agora vem a hora que eu peço a ajuda de vocês Vocês acham uma boa ideia eu migrar as lives pra Twitch TV? Ou continuar no YouTube do jeito que nós estamos? Certo? Porque a minha ideia é a seguinte Eu migro a live pra Twitch TV somente E eu pego só os vídeos de tutorial e jogo no meu YouTube Mas por que isso? Porque, gente, eu gostei muito da interação que eu tive na live stream de vocês Por mais que eu tenha feito só quatro lives com vocês, tá? Tem pessoas que estão aqui Eu vejo que estão conversando comigo live após live E parece que é uma galerinha que já tá meio que entretida no meu conteúdo E que gostou das minhas live streams, entendeu? E eu não quero perder vocês Parece mimimi, parece uma frescura e arda do caramba Mas não, cara Eu gostei pra caramba Não é puxação de saco, no caso, não é Eu gostei pra caramba desse público Então, a opinião desse público, tá? E eu dos demais também, todos os inscritos Pra mim, é muito importante de verdade É muito importante de verdade, ok? Então, eu anotei aqui no bloco de notas, tá? Se eu esquecer alguém, me perdoa Porque a minha cabeça não é tão boa assim, tá? Então, vai a minha dedicação aqui As pessoas que colam na minha live stream Frequentemente, tá? E relembrando a pergunta Vocês acham que eu devo migrar a minha live stream somente pro Twitch TV? E deixar o YouTube só pra conteúdo de tutorial E demonstração de DGs e de itens e afins? Ou eu continuo do jeito que está? Essa é a ajuda que eu preciso desse vídeo aqui no meu canal, ok? Tá, agora eu vou mandar um salve pro pessoal Que sempre cola na live aí Que eu acho muito importante isso, tá? Que é... Gente, ó A ordem que eu vou citar as pessoas aqui Não quer dizer que uma pessoa é mais importante que a outra Não Eu só vou citar as pessoas, por exemplo, aqui Que participam da live Ok? E são as pessoas que eu acho importante Adquirir a informação e a opinião delas Porque eu acho muito legal essa interação que nós estamos tendo agora E mais uma vez Eu não quero perder esse público aqui Esse público aqui é importante pra mim, ok? Então Primeiro salve vai pro Rodrigo Limoeiro Que sempre tá nas lives aí Pro Christian Fernandes Pro Poison O Mr. Poison O Carlos Cesar O Vinícius Souza O Tio Green O Tio Green que me doou uma espada E sem querer Mandou pro nick errado Infelizmente acontece Mas muito obrigado de coração Pela intenção de tentar mandar o item E digitar o nick errado ali Tem o Anderson Jr. Tem o Tom na área Tem o Tsuki Games Tem o Douglas Alves Tem o Jefferson G Tem o Kussuado Com o BR Que no caso Numa live stream Ele ainda doou um talismã Que é cash Que é item de cash Pro Eazinho das lives Pro Black G SF Pro Sales ALX Pro Finks Pro Diego Sr. Monster E pro Iago Francisco Se eu esqueci de mais alguém Por favor Me perdoem É que essas pessoas São figurinhas carimbadas Nas minhas lives E por mais que as lives Sejam Iniciais Digamos assim Essas pessoas aqui Por logarem Sempre estarem comigo Nessas quatro lives Anteriores que eu fiz São importantes Então gostaria de saber A opinião de vocês Meu Se eu trocasse As minhas lives Só pra Twitch TV E deixasse o meu Youtube Só pra conteúdos De tutorial E pra ajuda mesmo É de Pedir vocês Vocês migrariam comigo Essas pessoas aqui Migrariam comigo Pro Twitch TV Ou vocês acham Que é uma besteira Tá Espero que vocês Me ajudem E tenham gostado Do E do conteúdo Desse vídeo Espero que vocês Interajam comigo E nos comentários E boa noite A todos E fui